Música Meus amigos do Youtube, tudo bem meu povo? Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais 3 ruas aqui do Aurini 3 Como eu falei no vídeo passado, eu vou mostrando pra vocês aos pouquinhos aqui o Jardim Aurini 3 É um bairro bem grande, daí a gente vai fazendo os vídeos aos poucos aí pra vocês, tá bom? Hoje eu vou mostrar essa rua, é a 22, vou mostrar a 20 e a 18, 18, 20 e 22, tá bom? Essa é a parte central aqui, pra vocês irem conhecendo mais um pouquinho aqui do Jardim Aurini 3 É um bairro que tá quase 100% habitado já, só as partes comerciais que ainda tem algumas partes Que ainda não tem comércio, mas já tem, eu acho que um 80% já, 80, 90% do bairro já tá habitado E a gente vai mostrando pra vocês aos pouquinhos, tá bom? Vamos curtindo aí as paisagens Hoje é um dia de sábado que eu tô gravando Galera tá em casa, né? Não tá podendo sair muito, por causa da situação que nós estamos vivendo Então o pessoal tá curtindo em casa mesmo Olha só, o Aurini 3 é um bairro bem bonito Grande, bem feito, bem planejado É, quase todas as ruas sem asfalto Se eu não me engano parece que só tem 6 ruas, 6 pedaços de ruas que não tem asfalto Mas a maioria tem Então é assim, é um bairro bem bacana mesmo pra se viver Hoje o dia tá um pouco nublado, por isso que a imagem tá sendo um pouco branca, né? Porque nós estamos no período de chuva E aí a imagem fica assim mesmo, hein? Um pouco claro aí pra vocês Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar Mais uma parte central aqui Dessas três ruas Aí eu vou pular da rua 22 pra rua 18 Porque a rua 20 Daria contramão Então eu vou ter que voltar pela rua 18 Depois eu subo pela rua 20 Pra finalizar o vídeo igual eu fiz da outra vez, tá bom? Vamos curtindo aí a paisagem Vamos conhecendo aí o meu bairro Aurini 3 Se você ainda não é inscrito em nosso canal Já aproveita, se inscreve, curte, comenta, compartilha Avisa aí pros amigos que tem um canal que mostra palmas e tocantins para o mundo Tá bom? Sejam todos bem-vindos Nosso objetivo é mostrar a cidade pra vocês Pra vocês conhecerem a capital mais jovem do Brasil A capital só tem 31 anos Parece que já tá bem habitado, viu? Muita coisa boa Essa daqui é a rua 18 Aí eu vou até ali na avenida Depois eu subo pela rua 20 pra gente finalizar o nosso vídeo E assim vocês ficam conhecendo mais um pedacinho Tem uma hora de três Mais um pedacinho de palmas A capital tá com cantinhos, né? Tem muito cuidado aqui nos cruzamentos Aqui é mais uma horta, né? Aqui em Palmas E na região sul tem muita horta Bem legal essa incertidão aí E aqui na urina e três Tem muita casa bonita, viu? Muita casa bonita aqui, rapaz Tem uma galera aí, tem umas casas bem bacanas Deixa eu passar devagarinho aqui Tomara que não tenha nenhum buraco, né? Vamos lá devagarinho É, ainda bem que não tem nenhum buraco nessa água Chegando novamente aqui na avenida principal Deixa eu passar uma paradinha enquanto passa o coleguinha ali E vamos lá Agora, pessoal, eu vou subir na rua 20 Pra gente finalizar o nosso vídeo Como prometido, não é isso? Mostrando aí a rua 18, a 20 e a 22 Aqui na urina e três é assim No sentido norte e sul São as ruas pares, né? E no outro sentido são as ruas ímpares Ou impares, não sei como fala É ímpares, né? É ímpares Vocês entenderam, né? Enfim Eu acho esse sistema bem legal Porque fica mais fácil da gente achar os endereços Epa! Pois é, pessoal Essa é a rua 20 aqui do Jardim Aurini 3 Mais uma vez, agradecer a todos os novos inscritos Pessoal que tá achando aí os nossos vídeos, né? Nosso canal aí no YouTube O pessoal tá curtindo Tá se inscrevendo Tá comentando muitos comentários, viu? Muito obrigado Eu fico muito feliz Quando eu Quando as pessoas comentam, né? Isso é sinal que tá gostando do vídeo Bacana isso A gente agradece muito A gente faz o vídeo com o intuito De agradar vocês, tá bom? Então, aproveitem bastante mesmo Olha, pessoal Nós estamos chegando aqui No finalzinho do nosso vídeo Não é o final da rua Mas é o finalzinho do vídeo É um vídeo bem pequeno De 6, 7 minutos só de vídeo Pra vocês conhecerem mais um pedacinho Do Aurini 3, tá bom? Grande abraço a todos Que ficaram até o finalzinho Meu, muito obrigado E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Amém, galera? Grande abraço Obrigado Tchau Tchau